Hoje, 16 de agosto de 2003, a gente aqui do Mútica em Quintura, no Rio Mar de África, para, olha, favo de craque, rampeta, nós chegando aqui, ó, chegando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. O que é o futebol? 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 O quê? O que é o futebol? O que é o futebol? Se você não serve na partícula, eu vou pegar a baixa, agora eu vou te dar o cinto.